São mais cinco jogos até o fim do campeonato e, para o técnico, ainda a esperança. É, aquele velho detalhe, né? Aquele velho destaque sempre no meio do futebol, né? Até o final mesmo, a esperança, ela não cessa e o técnico tá seguindo essa risca, né? O tricolor até saiu na frente, gente, ontem. Mas não conseguiu parar o ataque do líder da competição. Dá uma olhada aí. De um lado, o Operário, líder, com 26 pontos. Do outro, o Joinville, na lanterna, com apenas 10 pontos. E nesse confronto entre Davi e Golias, o tricolor começou bem. Foi pra cima do adversário, teve boas chances de gol. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Rafael Grampola soltou essa bomba. E no rebote, Zotti abriu o placar. Joinville, 1 a 0. Mas apesar do bom desempenho em campo, a sorte não estava do lado do Jack. Nesse contra-ataque do time paranaense, o Alberto foi cortar, mas acabou marcando contra, deixando tudo igual. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo e o técnico Márcio Fernandes reclamou da arbitragem. Não teve nada pra ele dar mais um minuto. Ele já tinha dado dois, ele deu mais um, sem ter nada. E foi nesse um minuto aí que ele deu, que nós levamos o gol. Isso não tira a falha nossa. A gente estava com a bola no pé, era só ter um pouco de tranquilidade ali. A gente não levaria o gol. Acabamos proporcionando, não foi nem mérito do Operário ali. Foi falha nossa. E aí proporcionamos aquele gol de empate do time, que realmente deixou o time pra baixo. No segundo tempo, o Joinville voltou disposto a virar o jogo. Mas a pressão do Operário foi maior. E o desempenho também. Nesse lance, com a falha da zaga do Joinville, a bola foi parar nos pés de Eric, que fez o segundo do Operário. Sem chance pra Matheus defender. O time paranaense ganhou confiança e balançou a rede mais uma vez nessa cobrança de escanteio. Gol de Peixoto. A partida terminou em 3 a 1 para o Operário, que agora soma 29 pontos. Com essa derrota, o Jack continua na lanterna da competição, com apenas 10 pontos. E agora, mais do que nunca, precisa vencer pelo menos 4 dos próximos 5 jogos para se manter na Série C. O técnico, Márcio Fernandes, deixou um recado para o torcedor que já vê o Joinville rebaixado. É levantar a cabeça desses jogadores. Hoje, o vestiário está realmente muito triste. Os jogadores chorando, todo mundo cabeça abaixo. E fazer eles entenderem que não acabou o campeonato ainda. Nós temos 5 jogos. Se você olhar para todas as dificuldades, você vai achar que é impossível. Mas nós temos 5 chances ainda.